Solidão é lava, que cobre tudo, amargura em minha boca Sorri seus dentes de chumbo, solidão palavra, cavada no coração Resignada e muda, no compasso da desilusão, viu? Desilusão, desilusão, danço eu, danço a você, na dança da solidão Desilusão, desilusão, danço eu, danço a você, na dança da solidão Carmelha ficou viúva, Joana se apaixonou Maria tentou a morte, por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia, meu filho, tome cuidado Quando eu penso no futuro, não esqueça seu passado Desilusão, desilusão, danço eu, danço a você, na dança da solidão Desilusão, 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 danço eu, danço a você, na dança da solidão Quando vem a madrugada, meu pensamento vagueia Corro os dedos na viola, contemplando a lua cheia Apesar que tudo existe, uma fonte de água pura Quem beber daquela água, não terá mais a madrugada Desilusão, desilusão, danço eu, danço a você, na dança da solidão Desilusão, desilusão, danço eu, danço a você, na dança da solidão Desilusão, desilusão, danço a você, na dança da solidão Desilusão, 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 danço a você, na dança da solidão Saideira aqui